Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês e hoje nós vamos fazer um bolo de cenoura bacana, diferente e saudável. Vai a cenoura, vai aveia, farinha de arroz e também nós vamos colocar um produto bem interessante que é o nozes. Gente, é um bolo bem saudável mesmo, não vai trigo e não vai leite, ok? E praticamente é tudo feito aqui no liquidificador. Então acompanhe a nossa matéria a partir de agora. Bom, primeiramente nós vamos colocar os ovos, meia xícara de óleo. Vamos colocar as cenouras, eu estou usando duas cenouras médias. A receita, tem muita gente que gosta assim, bem docinho, né? Dois xícaras de açúcar, eu estou colocando uma. Agora eu vou triturar bem esse aqui. Agora eu vou colocar essa mistura aqui na outra vasilha, porque eu preciso colocar os secos. Vamos colocar um pouquinho de farinha de aveia e vai mexendo. Vamos colocar um pouquinho de farinha de arroz integral. Aqui nós vamos colocar nosso fermento. E aqui eu estou colocando meia xícara tipo chá de nozes ou dei uma quebradinha só. O que eu gosto de sentir é... Agora a nossa forna já está aqui pronta, com óleo e farinha de arroz. Mais ou menos de 30 a 40 minutos, depende de forno para forno. Agora chegou a hora de experimentar o nosso bolo de cenoura diferente. Eu vou pegar aqui do meio. Hum! Muito bom! Aproveite esta culinária saudável e faça para a sua família. Qualidade de vida é tudo de bom, ok? O programa do Atamires com mais uma culinária para vocês no dia de hoje. Muito bom! Muito bom! Um abraço! e aí E aí e aí eu